Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nestas últimas semanas, os Evangelhos nos conduziram até a Última Ceia e vamos continuar lendo esses Evangelhos até que venha a festa da Ascensão do Senhor e a festa de Pentecostes, essas duas solenidades, elas marcam o final do ciclo da Páscoa, esse tempo extraordinário que nós estamos vivendo. Pois bem, no Evangelho de hoje, Jesus então já começa a falar daquilo que é o nosso futuro, nosso futuro é um convívio com o Espírito Santo, o Espírito Santo conduzirá a vida da Igreja e é o Espírito Santo quem dará testemunho e nós também daremos testemunho. Então, é interessante esse duplo testemunho, o Espírito Santo dá testemunho dentro de nós e isso nos permite dar testemunho de Jesus fora, quando formos interrogados. No entanto, apesar de o Espírito Santo ser chamado de o defensor, o paráclito, o advogado, Cristo, isto não significa que, aos olhos humanos, as coisas ficarão muito tranquilas. No início do capítulo 16, Jesus fala então de nossa condenação, seremos levados aos tribunais e seremos condenados. Então, você pode se perguntar com aquela dúvida humana, bastante razoável, mas se eu vou ao tribunal, se eu vou ser condenado, para que serve esse tal desse advogado, esse defensor? Ele não está cumprindo a missão dele, se é para defender, então defende. Vejam, é importante nós compreendermos que o caminho de todos os cristãos e, portanto, o caminho da Igreja como um todo é o mesmo caminho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também foi levado aos tribunais, a Igreja será e nós seremos. Claro que nós devemos e podemos apresentar a nossa defesa, não somos suicidas, nem Jesus o foi, quantas e quantas vezes Jesus teve que, ao longo de sua vida pública, se defender das acusações que eram apresentadas contra Ele e saiu-se bem, saiu-se bem em muitíssimas destas causas, muitas destas acusações, só que chega um ponto em que a encruzilhada nos coloca diante de uma escolha e a escolha é ou de nós sermos mártires ou de sermos idólatras. Foi Origenes quem disse, exatamente num comentário seu ao Evangelho de São João, que diante de uma tentação, diante de uma perseguição que o cristão enfrenta, diante de uma provação, o cristão ou sai mártir ou sai idólatra, essa é a escolha que nós vamos ter que enfrentar na nossa vida e essa escolha não é uma coisa remota lá, sei lá, nos tempos finais, quando vier finalmente a grande tribulação, não, é uma escolha que nós temos que enfrentar diariamente, diariamente nós precisamos ter a nossa vida de oração de tal forma que o Espírito Santo enviado pelo ressuscitado dê testemunha dentro de nós e então nós possamos dar testemunho nas provações do dia a dia, pode ser que as provações atuais não sejam lá grande coisa, pode ser simplesmente uma conversa com um amigo onde você é chamado a testemunhar e dizer, não, eu não vou cometer este pecado, pode ser simplesmente a provação de uma tentação, alguém que convida você para o pecado, convida você a não fazer opções de amor a Jesus, mas fazer a opção da preguiça de amar, seja como for, se o justo peca sete vezes ao dia, ou seja, se o justo é tentado sete vezes ao dia, nós também todos os dias precisamos do Espírito Santo que vem em nosso auxílio, nas nossas tentações que não serão somente sete, serão diárias e então escolheremos os pequenos martírios do dia a dia ou as idolatrias que podem nos conduzir à perdição, eis aí o caminho do cristão, eis aí o caminho de nossa vida com o Espírito Santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.